Vai ter um pedre aí Vai ter um pedre aí Ma, vai ter um pedre aí Luiz O jogo agora pouco do 0 a 0, que leva para os pênaltis, o Botafogo tem o Gatito Fernandes com uma marca impressionante, o maior pegador de pênaltis do Brasil nessa temporada até aqui, em 12 cobranças, defendeu 7 e só levou 5 gols. Chega na cobertura lateral, que favorece o time do Flamengo, que ficou reclamando de uma puxada no Berrinho, você entendeu o que é igual de regulada jogada? E o Victor Luiz também reclama, Paulo Cesar. É, o Victor Luiz acabou abrindo o braço ali, impedindo a sequência do Berrinho por falta, mas o Elton manda a seguir. Ele tem essa característica, viu Luiz? Permite contato com isso, que marca pouca falta. Aí o Weber, este é Cueja, chegou o técnico Moeda, o Cueja passou assim a sua opção para fazer a dupla de volantes ali com ele, Arão. O Weber vem quanto para o Moreno Thiago, lembrando que o Muralha foi expulso na última partida, o titular do gol do Barreiro na Copa do Brasil. E o Diego Alves, que é o titular do time que não está inscrito, chegou depois do braço, Arão tentou passar na direita para Berrinho. E o Victor, acho duro para o Moreno Thiago, ela saiu apenas lateral, que não aparece o titular do Barreiro.